Olá, galerinha! Aqui é a professora Vanessa e vamos para mais uma atividade. A historinha de hoje foi sobre o rato do campo e o rato da cidade. Com essa historinha, percebemos que é muito melhor viver com paz e tranquilidade do que viver com medo, né? Vamos para a atividade agora? Materiais para a aula de hoje. Uma folha, pode ser uma folha de sulfite, se você quiser pode colorir ela. Cola, tesoura, eu usei uma canetinha preta, mas se você não tiver não tem problema. O lápis rosa clarinho, vermelho. Nós vamos recortar, olha, duas gotinhas em uma folha e fazer como se fosse a parte interna da orelha, ó. Um retângulo e depois arredonda um dos lados, olha. E você pode colorir de vermelho. O narizinho, que é uma bolinha vermelha, olha. Outro retângulo, que a gente vai dividi-lo e fazer uma parte vincadinha assim, como eu fiz aqui. Tá vendo? Bem fácil. E duas bolinhas brancas pintadinhas de preto para ficar os olhinhos. Vamos dobrar a folha ao meio. Depois vamos dobrar de uma forma que passe o meio, um pouquinho. A mesma coisa do outro lado, para poder colar. Vamos colar. Depois vamos dobrar ao meio. Depois dobrar essa ponta lá naquela outra. Vincar. A mesma coisa com o outro lado. Olha aqui como ficou. Um M, tá vendo? Aí a criança vai colocar a mãozinha aqui. Vai ficar um fantaxinho. Vamos colar a língua. Vamos colar o dentinho, o narizinho, os olhinhos e as orelhinhas. Olha que legal que ficou o nosso patinho. Eu fiz aqui o bigodinho e os cílios. Olha que legal que ficou. E agora é só se divertir. Aproveitem para brincar bastante aí com o seu pantoche de rato. Peça para um adulto te ajudar. Todas as partes do nosso ratinho podem ser coloridas, tá? Eu fiz com papel porque eu tinha aqui, mas você pode colorir para montar o seu. Utilize o papel que você tem aí em casa. E depois você pode contar a historinha para a sua família. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.